Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e fechar meu colchão Ela é pró na arte de pedelhar e a zia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a rua me diminuía A luta me beijava horas Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha O Nerd Fases Põe o vento, põe a bomba Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu aceti Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo com o duplo É pena, eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente Que lá, bicho, o que diz? Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Mulher de paz